Hoje vamos reagir aí aos tiktoks mais virais de estambulgais, beleza? Fê, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, beleza? Ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom? Deixa aquele like se eu ensino uma metinha pra esse vídeo, é mil likes, tá bom? Vamos lá, sem enrolações nenhuma, bora! Já vamos começar o vídeo como? Com um poderoso xixi, tá bom, cara? Mano, olha isso aqui, mais uma, mano, meu Deus, é surreal esse cara jogando, véi! Mano, não dá, tá ligado? Beleza, pegou o pezinho ali, suavão! Mano, ah não, rapaziada, fi, mano, olha aí, véi, foi e voltou, cré, mano, na moral, véi! Esse cara joga muito, rapaziada, na moral, tropa, mano, de verdade, olha esse cara jogando, rapaziada! Mano, olha isso, não é real, véi! Não é real, mano, parece que é coisa de, tipo, mano, é coisa de outro mundo! Ah não, rapaziada, mano, olha isso aqui, véi! Bom, rapaziada, mais um vídeozão aqui do Gessistado, cara, olha essa burrinha que louca, mano! Ela é muito da hora, véi, cara, ela é muito satisfatória quando você faz ela, mano, é surreal, tropa! Nossa, você dá um sentimento tão bom, cara, de verdade, beleza? Ó, deu aquela varadinha de cria, o que ele vai fazer agora? Ai, o que ele vai fazer agora? Vamos ver, ó! Ah, só humilhou o carinha ali, só! Boa, fez o medo invertido, coisa linda, coisa maravilhosa, fez aquela burrinha da animação e... Vapo! Nossa, velho! Mano, o menino não conseguiu nem quebrar o bloco, véi, ó, toma! Nossa senhora, fi, já foi de tchau, obrigado, pô! Boa, deu um socodeste muito sensacional, bora lá, mano! Ah, que ele morreu! Não é possível, rapaziada, não é possível! Mano, olha isso, véi! Mano, como que sai vivo dessa? Olha isso aqui! Mano, tem que ser muito frio com alcoolista! Ai! Ai, caraca! Mano, esse bloco foi sensacional, mano, sensacional, véi! Nossa, rapaziada, que isso? Toma! Ai, carica, sou com balão! Família, videozinho aqui do Mano Pedrão, vamos ver aqui as loucuras que ele vai fazer... Ah, não, rapaziada, como assim, véi, cara? Olha esse reverse, mano! Toma! Ai, cara, mano, não é possível, véi! Como que esses caras jogam tanto? Mano, aí ele comeu, cara, véi! Olha ele, mano, não, na moral! Para, véi! Olha, mano! Olha isso aqui, véi! Toma! Ah, então toma de novo! Mano, não, na moral, véi, o cara foi comido em todas as línguas, véi! Ele não vai voltar! E aí, será que ele voltou, rapaziada? Comenta aí embaixo! Mano, soco, engolidão... Ele vai fazer invertido? Eu achei que fosse Roma, mas vamos disfarçar, véi! Olha aquele trackerzinho no espinho gostoso, nossa, com azeite! Pedro, mais brabo da... Vamos lá, rapaziada! Apareceu aqui um clipezinho do DGP Davi, ó! Já fiz aquele rapizudo insano! Mano, aquele rapizinho de dois, tá ligado? Coisa boa pra dar aquela sustância, aquele bloquinho... Aí ele foi! Nossa, ganhou ainda, rapaziada! É muita look, tropei muita look, mano! Beleza, ó, surucão insano... Tá, carinha combou... Beleza, vamos pro próximo, calma! Ah, ele foi! Impossível! Impossível! Mano! Que coisa louca! Olha! Toma! Mano! Mano! Cara! Surreal, rapaziada! Boa, tá com aquela bananona insana! Toma! Ai, calica, mano! Esse soco é muito sensacional, véi! Mano, não dá, tropa! Tchau! Obrigado, fi! Mano, na moral, família... Vamos lá, mano! Mais um clipezão aqui do DG... Que isso, mano! Mal começou o clipe, o cara já tá bagaçando os inimigos, mano! Como que ele vai fazer com isso aqui? Pô, aquele bloquizinho de cria, né, mano? Aquele bloquizinho de qualidade... Qualidade, senhoras e senhores! Toma! Meu Deus! O homem é de gelo, tropa! Olha eu ali! Mentira, não era eu não! Fazer a peste... Vocês acharam que era eu, né? Seu sem vergonha! DGP contra o Tyler! Ai, calma ali! Mano, é que ele teve muita noção de jogo, tropa! Ele viu que talvez ele ia cair primeiro, porque... Toma! Mano, já bateu no espinho pra não ter dúvida, fi! Visãozinha de jogo, cara! Vamos lá! Toma! Meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu, cara! Como é que... Mano, esses caras jogam demais, família! A gente tem que tirar o chapéu com esses caras jogando! Olha isso, velho! Mano, simplesmente DGP da Vi, cara! Simplesmente DGP da Vi! Então, que isso, mano! Que isso, mano! O menino tem família, mano! Mano, não pode faltar um videozinho do Deus, né, rapaziada? Vamos lá, ó! Vai fazer aquele rapizinho insano! Trocou com o cara! Fechou! Mano, quem lembra disso aqui? Já comenta aí, ó! Nossa! O primeiro já foi! Pezinho no segundo! Nossa, Vi! Deus! Mais bravo da Cedite, mano! Esse dia foi louco, velho! Mano, surreal o que aconteceu aqui, mano! Véi! Mano, essa jogada toda, velho! Foi sensacional, mano! Vrau! Vrau! Mano, não, não, não! De verdade, rapaziada! Mano, eu não tenho nem palavras pra descrever isso aqui! Mano, apareceu um videozinho aqui de um tal de mito, mano! Vamos ver se o cara é mito mesmo, mano! Vamos ver se ele é mito mesmo, cara! Tá ali o Amo dos Pai, Pedrinho, Cauã! Vamos ver o que vai acontecer aqui nessa parada, rapaziada! Soquinho no vento, pá, tranquilo, sem muitas dificuldades! Então, nossa, cara, Vi! Pega a ediçãozinha das ondas, mano! Insana! Vai! Próximo! Eu quero ver mais, eu quero ver mais, mano! Eu quero ver mais! Vamos lá, mito! Então, nossa senhora! Já meteu! Tchau! Obrigado, Vi! Vara ao contrário, toma! Olha o Lucão ali, velho! Cara, não, de verdade é muito satisfatório quando a gente, ó! Vara ao contrário e senta na banana! Ai, carica, ó! Nossa senhora! Rapaziada, apareceu aqui um vídeo de nosso parceiro esconde! Por que não passou o pré-bracket? Hoje, mano, os caras que eu caio! Vamos ver, rapaziada! Que pedra é esse? Como assim, mano? Vamos pro próximo, vara! Beleza! Matei aqui, estourou a bombinha, passo a mão! Puxa, o cara ali, rapaziada! Qual que é a lógica, velho? Ó, 15 segundinhos pra zerar, mano! 15 segundinhos, pá! Esconde, tá jogando na zerada! Estourou! Agora existe um monte de antibomba no jogo, só pô! Puxa, o que aconteceu com o cara que eu nem vi, rapaziada? Ó, deixa eu ver! Ó! Peraí, estourou a bomba! Puxa! O cara... O cara... O cara simplesmente ficou parado, rapaziada! Não aconteceu nada com ele, mano! É, velho, agora tá realmente explicado Por que que a gente não passa pra practicão? Quem já passou por isso, velho? Comenta aqui no chat, beleza? Vê nos comentários! Beleza, esconde! Que isso, esconde? Que isso, esconde? Família, mas então é isso, beleza? O videozinho vai ficando por aqui E se você gostou desse react Deixa aquele likeão pra nós, tá bom? Comenta aqui embaixo Pra vocês querem mais vídeos assim, beleza? Então é basicamente isso, rapaziada O videozão vai ficando por aqui, tá bom? Um grande abraço! Valeu! Falou! E... Fui! Tchau! Obrigado, fi! Eu amo vocês!